O mundo está mudando muito rápido e o Ministério Público de Mato Grosso trabalha para acompanhar estas mudanças e dar respostas rápidas e efetivas a você, cidadão. Nos últimos quatro anos, conectada com esta nova realidade, a gestão desenvolveu uma série de ações com investimentos em tecnologia e conhecimento, inovações que buscam um MP cada vez mais moderno, humano, resolutivo e sustentável. Para cumprir sua missão constitucional na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, membros e servidores trabalharam juntos na construção dos objetivos estratégicos para 2020 a 2023. Este planejamento participativo resultou na melhoria operacional e da atuação institucional, proporcionando excelência no atendimento e resultados socialmente relevantes. Nove projetos estratégicos contribuem com o alcance dos objetivos e metas estabelecidos no planejamento, incluindo diversas ações em favor dos direitos sociais e da coletividade nas áreas da infância e juventude, meio ambiente, cidadania, criminal e patrimônio público. Iniciativas de interesse público também passaram a ser contempladas com recursos financeiros viabilizados por intermédio do Ministério Público com a instituição do Banco de Projetos e Entidades, o BAPRE. Desde 2020, a instituição contemplou mais de 200 projetos com recursos viabilizados em acordos. Com tanto trabalho, investir no conhecimento foi uma das prioridades. O CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, agora é Escola Institucional do Ministério Público. O credenciamento permitiu o fortalecimento e expansão da oferta de ensino, visando ampliar a qualificação de membros e servidores, além de inúmeras atividades pedagógicas voltadas para a comunidade, como webinars e seminários. Em 2022, a escola ofereceu o primeiro curso de especialização, com a participação de 42 integrantes. O esforço para modernizar e tornar a gestão mais eficiente resultou ainda no desenvolvimento de novas ferramentas e a adoção de novas práticas. Dentre elas, podemos citar a implementação da cadeia de valor da instituição, do laboratório de inovação, do plenário virtual e a virtualização de todos os processos que deixaram de circular em papel. Uma série de investimentos em tecnologia aumentou a velocidade de dados e permitiu a continuidade do trabalho, mesmo durante a pandemia. Entre as inovações estão a nova versão do SIMP, a criação do Portal da Vida Funcional Atenas, novos sistemas para a área administrativa e finalística, criação do Núcleo de Governança e Ciência de Dados, troca do Parque Computacional nas unidades ministeriais, além de evolução na segurança da informação. E não parou por aí! A criação do Banco de Peritos reduziu em 50% o estoque de demandas de vistorias e análises técnicas. Para garantir mais eficiência nos serviços prestados à população, uma das prioridades do Ministério Público de Mato Grosso nos últimos anos, em 2022, a instituição iniciou o dimensionamento da força de trabalho. Por meio do diagnóstico nas unidades ministeriais, presentes em 74 municípios matogrossenses, a ferramenta vai auxiliar a gestão na tomada de decisões sobre a criação ou reorganização das unidades, remanejamento de cargos, realização de concursos e até mesmo a criação de novas promotorias. Identificar e solucionar problemas e carências das promotorias também foi o objetivo do projeto de interiorização, iniciado pela gestão em 2020. Visitas e reuniões foram realizadas nos oito polos regionais, estreitando o diálogo e aproximando a administração das unidades ministeriais. No setor de inteligência, foram implantadas quatro unidades regionais do GAECO, reforçando a atuação no combate ao crime organizado no interior. Já o GAECO ambiental viabilizou uma atuação mais efetiva no enfrentamento aos crimes ambientais no Estado. A nova estrutura do Núcleo de Ações de Competência Originária na Área Criminal, o NACO, que hoje conta com o Grupo Operacional Permanente, integrado com a Polícia Civil, intensificou as investigações de crimes praticados por agentes públicos. O Centro de Apoio Operacional do Conhecimento e Segurança da Informação, o CAOP-CSI, fortalecido e estruturado, tem contribuído para o sucesso nas investigações. E os 17 Centros de Apoio Operacional foram estruturados e organizados para auxiliar procuradores e promotores com informações técnicas e jurídicas. O Ministério Público também investiu na infraestrutura e inovou com a implementação de um novo modelo de gestão com a participação ativa dos municípios na realização das obras. Três novas sedes foram construídas e inauguradas em Nova Mutum, Juína e Lucas do Rio Verde. Também foram concluídas e entregues as novas sedes das promotorias de Primavera do Leste e Rondonópolis, a Lei das Obras de Ampliação em Barra do Garças e o Anexo em Cáceres, que estavam em andamento. E o CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, ganhou novas instalações na sede das promotorias de Justiça da capital. Existem ainda outras cinco obras em andamento para a construção de novas sedes de promotorias em Nobres, Várzea Grande, Alta Floresta, Cáceres e Jaceara, além do anexo na Procuradoria-Geral de Justiça, todas com entrega prevista para 2023. Reformas e adequações também foram realizadas em várias unidades ministeriais e setores estratégicos da Procuradoria-Geral de Justiça foram reformados. E ainda, contempladas pelo Programa de Eficiência Energética, duas unidades do Ministério Público de Mato Grosso terão consumo mais eficiente de energia e redução de gastos. Investimentos estruturais também viabilizaram a implantação do sistema de sonorização e transmissão do Colégio de Procuradores, a instalação de vídeo monitoramento nas áreas internas e externas das unidades ministeriais, a instalação de sala de apoio para promotores de justiça do interior na sede da PGJ e a aquisição de cadeiras ergonômicas para todos os integrantes. Segurança e conforto no dia a dia de trabalho. Investir em pessoas também foi prioridade. Nos anos de 2021 e 2022, foram empossados 22 novos promotores de justiça substitutos aprovados no concurso público iniciado em 2019. Membros e servidores passaram a contar com o Programa Vida Plena, que desenvolve ações voltadas à melhoria do ambiente de trabalho, promoção da saúde e integração. A implantação do teletrabalho e a inauguração do Espaço Conviver também buscam contribuir com a qualidade de vida no trabalho na instituição. Entre os anos de 2020 e 2022, foram implementadas as políticas de prevenção e enfrentamento à violência laboral e ao assédio moral e sexual no trabalho e todas as formas de discriminação e a equidade de equidade de gênero. Também foi ampliada a licença maternidade em nascimentos prematuros e regulamentadas condições especiais de trabalho a pessoas com deficiência ou doença grave, ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessas condições. E desde 2021, todos os integrantes passaram a receber o auxílio saúde. Os investimentos em tecnologia e o comprometimento de seus integrantes permitiram ao Ministério Público a entrega de serviços, mesmo durante a pandemia. Salvar vidas foi a prioridade da instituição, que adotou uma série de medidas preventivas para garantir um trabalho seguro aos seus integrantes, além de uma atuação resolutiva para atender as demandas da população. Eficiência, diálogo e investimentos em busca de qualidade nos serviços prestados. Um MP mais moderno, próximo e acessível a você, cidadão matogrossense.